Networking. Assim podemos definir o Upday Logística realizado pelo UpLab do Senai Armando de Arruda Pereira. O evento discutiu os desafios e as oportunidades do setor e apresentou 12 pitches de startups com soluções inovadoras. Após as apresentações, os participantes tiveram a oportunidade de trocar cartões e promover novos negócios. Esses eventos são muito bacanas porque eles conectam empresas que estão buscando uma inovação logística com startups que estão resolvendo esses problemas reais com tecnologia. Quanto antes e mais confiável for essa relação, melhor para a gente prosperar, angariar investimentos e de fato tracionar o nosso negócio. É possível você conversar com a startup, você já viu a apresentação e realmente dá aquele match. Você fala assim, não, é essa que eu quero, é essa que eu vou atrás e sai com o negócio já planejado daqui de dentro. Quer saber mais sobre os eventos do UpLab? Entre em contato por telefone ou e-mail.